salve aí pessoal aqui quem fala é os xx e hoje trazendo mais vídeo para vocês para vocês se inscreverem nos canais dos meus amigos aí na descrição abre aí e é importante para você assistir as outras séries você tem que se inscrever né na verdade eu tinha duas séries que era a hoje e a aventura sexo era mil e um mandamentos eu não lembro era mil e um aventuras é ela teve fim mas agora eu vou fazer isso online e para as séries serem online vocês têm que se inscrever nos canais dos meus amigos é poucos inscritos mas daqui a pouco você sabe que a gente está com cinco mil dez mil vinte mil nunca se sabe o amanhã então é isso se inscreve nos canais dos meus amigos tchau